E se joga, seja você mesmo. Ei, tem que ser ele. Tem que ser ele, mano, tem que ser. Vai ser o... Porra! Puta que pariu, caralho! O NPC vai pro outro lado, caralho! Pedro! 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 Vamos, porra! Pedro! 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 Caralho! Puta que pariu! Ô, eu queria trocar, meu... Uma agonia, né? Mereço, né, gente? Merece, né? Merece, né? Aaaaaaah! Vem a turra! Vem a turra! Caralho! O NPC é pica, porra! Tem que respeitar a porra! Não a mente, mano! Vem a turra! Vem a turra! Vem dois points uma vez! O Matheus... Ó, já sabe, né? É a Lari! Ah, eu amei quando apareceu o Pedrinho primeiro, que acho que ele vai se dar um movimentado na grafite. E porque falou tanto do Arturo, que o Arturo combina aqui com o Arturo, a Lari, isso... Tô louca! Outro doidão até tremeu, filho. Pra conhecer o Arturo. Se joga! Caralho! Tava na hora dele, velho! Pô, ele tá apaixonado pela garota. E ele vai trocar um amigo dele... Pô, eu não posso acreditar, mano. Caralho! O que é isso, velho! Soltura! Que f***! Que f***! Que f***! Que f***! Mão, primeira coisa... As informações que estão chegando lá... É que tá muito misterioso! Não sei como foi o teu caô com a Betina. Porque quando ela não gostou do AU Do AU Ela não gostou do AU Quando a Lisa Quando a Lisa voltou pra lá Ela passou a mesma informação que todo mundo Tá achando tudo, tipo, distante Então, moleque Seja, porra, tu esse viado Porra, coração bonito O que eu preciso saber lá da casa? Já te explico Teu número tá lá, moleque Teu número tá Ele fala num 0.5, né? Tá lá É a Lari, Larissa Meu número? É teu número, moleque Tá lá Tô apaixonado por ela, cara Pelo amor de Deus, o que que tu tá falando, mano? É que eu iria mandar ela pro teu date O que que eu falo pra ela? Não, irmão, tu só vai chegar, dar esse sorriso Acabou, irmão, já fiz o meio de campo Já fiz o meio de campo Moleque, agora vamos lá Não tem mais nada disso Já botei na cabeça da galera Minha energia, todo mundo já me conhece Isso aí foi no início Porque eu precisava estudar o jogo Muita coisa acontecendo Fiquei com todas as garotas da casa Já às 5 A Betina foi uma das primeiras Que eu fiquei também Depois ela ficou com o Bruno de casal Rolou umas 30 pro seu avançado Já, tipo Pô, será que... Pô, o Dequim falou Será que ele é o único Que tá levando a sério o programa? Que é, tipo assim De fato Encontrar um parceiro Pro seu amigo? Onde é o único